E aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é a Bianca e hoje aqui eu vou ensinar a vocês a como domesticar um animal, ae a gente vai tentar domesticar um animal, então vamos aqui a uma ovelha, essa ovelha vai ser meio difícil de consegui-la, tá bom ovelha, meio difícil de consegui-la ovelha, sabe por que ovelha? porque a gente vai precisar de trigo e se a gente vai precisar de trigo, a gente vai ter que quebrar várias sementes aqui pra poder plantar as coisas pra ela, então vamos quebrando, então vamos quebrando aqui, agora vamos quebrar a madeira para poder fazer a craft table que é todo vivo e quase eu faço isso né, mas os da hora da aventura não quebra a madeira porque ali é pra explorar né pessoal, então calma aí, que agora a gente vai ter que botar isso em cada lugar, 1, 2, 3, 4, 4 aqui, então vai formar a nossa bancada de trabalho, que geralmente é chamada de craft table, então vamos pegar aqui, tá aqui, tá aqui, agora a gente vai pôr aqui pra gente, eu joguei ela fora, meu Deus, pessoal, pronto, agora vamos aqui, vamos abrir aqui, ai eu gastei a madeira toda, eu esqueci de fazer a madeira pra poder fazer as coisas aqui, tá meio difícil hein pessoal, tá extraordinário, esse vídeo vai ser um dos bens legais, porque, porque a gente vai domesticar um animal, então vai ser incrível, porque o animal vai ser domesticado pela galerinha, então vai ser bem legal esse animal, então aqui a gente tem que quebrar mais madeira pra poder conseguir aqui os negócios né, esse buraco não fui eu que fiz, vamos aqui, vamos pegar aqui a madeira de pinheiro, para poder, 16, pronto, agora a gente faz um stick, certo, um stick bonitinho, agora a gente vem aqui no livro, vem aqui no livro, o que que pode fazer aqui, meu Deus, o que que pode fazer aqui no livro, aqui no livro, não mostra o que que eu posso fazer, mas como eu já jogo Minecraft há dois anos, eu sei o que que a gente tem que fazer, o que que eu ia fazer mesmo, ah sim, uma enxada, lembrei, aqui a gente faz enxada né, porque, a gente, a enxada, ela serve pra uma coisa, aqui quando a gente quer plantar alguma coisa, a gente tem que usar ela, mas eu acho mais fácil pra vocês verem direito, jogar com essa tela assim, entendeu, aí aqui a gente cava aqui, aí depois a gente pede, a gente cava aqui, aí depois a gente põe semente, eles crescem tão rápido, o que que cresce tão rápido, deve ser o trigo, mas eu poderia ter feito isso perto de um laguinho né, pra poder plantar, né, mas isso aqui só foi uma demonstração pra vocês, então agora a gente vai perto do laguinho, pra poder conseguir os negócios que a gente tem para fazer nesse vídeo, que vai ser extraordinário, porque, porque vai ser muito legal, então vamos aqui perto desse lago aqui, vamos perto desse lago aqui, aí a gente põe aqui a craft table, agora a gente vem aqui, tu, 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 quatro, cinco, seis, sete, pronto, sete aqui, sete sementes, sete aqui, sete sementes, sete aqui, sete sementes, vamos aqui, pronto, espero que cresça rápido, agora é só a gente esperar, peraí pessoal, mas antes disso, além de tudo pessoal, eu vou ensinar vocês, ah, também a gente precisa fazer o cercadinho dos animais, porque a gente tem que domesticar os animais, eles tem que ter um cercadinho né, o cercadinho vai ser pra eles não fugirem né pessoal, porque se eles fugirem, aí eles não vão estar mais entre a gente, então vai ser bem especial se a gente colocar o cercadinho, agora a gente tem que fazer o cercadinho, eu não lembro como faz o cercadinho, como é que faz o cercadinho, vamos olhar aqui no tutorial, ah, aqui, vamos fazer aqui, cerca, fiz, como é que faz no cerca, oh, é assim, agora sim que a gente descobriu que é assim que se faz no cerca, pronto, fiz aqui uma porta, fiz a porta, depois de fazer a porta, a gente vem aqui, faz isso daqui, a gente consegue fazer isso, não, a gente não consegue fazer isso, por quê? Porque a Bianca, ela não tem muita madeira, então se a Bianca não tem madeira, ela não consegue fazer as coisas, e se ela não consegue fazer as coisas, ela não consegue cumprir as coisas, então vamos aqui, fazer com essa madeira diferente, por quê? Porque eu acho que vai ser mais fácil, então vamos, não, é muito demorado assim, vamos pelo tutorial mesmo, aqui, vamos pelo tutorial, tutorial, ih, não é dessa cor não, só dessa cor que dá pra fazer? Então vamos aproveitar, ih, meu Deus, vou ter que pegar mais madeira, porque eu acho que o tutorial não ensina a fazer daquela cor, então, vai ser bem difícil, oh, dá sim, quem disse que não dá? Dá sim, Oxi, Que tutorial é esse? Dá sim, aqui a cerca, e, aqui, vamos fazer aqui, cerca, pronta, agora vamos fazer aqui, faz aqui, depois faz aqui, 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 e acabou a madeira, não, mas ainda tem mais oito, então vamos fazer aqui, tu, 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 pronto, agora vamos fazer tudo que a gente tem que fazer aqui, vamos por aqui, agora vamos, pegar a nossa cerca, e agora, se a gente usar a cerca, vai ser, eu também fiz a porta da cerca, porque a porta da cerca, e algumas coisas vão ser separadas, porque a gente não vai ter muito material, pra fazer as coisas, certinhas, da mesma cor, então vai ser bem difícil, mas aqui, vamos fazer aqui, a outra cor, que tá aqui, tudo aqui, pronto, vai ser aqui, prontão, Nosso cercadinho, olha que bonito Pessoal, todo feito de madeira Todo bem trabalhado Olha, que a textura é bem bonita Olha que beleza A porta Ela tem que ser diferente pra gente poder enxergar Porque senão vai aparecer isso daqui Então agora Será que já cresceu o nosso trigo? Não Nosso trigo ainda não cresceu Acho que eu vou ter que arrumar mais trigo Por quê? Porque a gente vai domesticar animais E se a gente vai domesticar animais A gente precisa de trigo Por quê? A maioria dos animais Precisa de trigo Então Principalmente aqui a galinha é bem fácil De conseguir Por quê? Porque a galinha Ela Ela só precisa de trigo Pra arrumá-la Então vai ser bem fácil Aqui eu preciso matar as ovelhas Desculpa ovelha, mas eu sei onde tem mais ovelha Pessoal Não fiquem preocupados A gente vai domar uma ovelha também Mas essa ovelha que a gente vai domar Não vai ver essa cena aqui Que a gente tá matando as outras ovelhas Só pra gente conseguir uma cama Caso anoiteça a gente vai poder, né Fazer a cama Vamos aqui Vamos Bate na ovelha Bate nela Pronto Então agora que a gente já matou a ovelha Foi uma cena bem triste Vamos quebrar mais madeira Pra gente poder fazer a parte de baixo Que é certo lugar onde vai apoiar o colchão Então vamos aqui Pronto Agora a gente vai aqui Tutu E cadê as lãs? Aqui as lãs E pronto Fizemos a nossa cama Está aqui a nossa cama A nossa cama Vai ficar perto de uma árvore Porque aí a gente não vai tomar sol Então vai ser bem legal Aqui, agora vamos em busca de uma galinha Se a gente se perder A gente não vai se perder Sabe por quê? Porque eu sei que aqui A nossa casa é perto de um laguinho Caso anoiteça Calma Que eu Que eu sei que se eu fizer uma torre gigante Eu vou saber onde é que eu estou, né Então vai ser bem especial a gente pegar madeira Porque a torre gigante vai ser de madeira E essa madeira O nome dela é Madeira de eucalipto Nossa, até parece o nome de uma terra Será que é? Não, não é Não é Vamos aqui Vamos fazer aqui A madeira Fizemos Agora vamos fazer um poste gigante Fazer um poste gigante aqui Poste, 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 poste Pronto Agora se eu me perder Eu não vou me perder Porque Ai, meu Deus Como é que eu vou descer daqui Ai, ó Nossa, não levei dano Ai Ai, quase que eu caio Meu Deus Se a gente caísse A gente realmente não ia encontrar a nossa casa Meu Deus É bem difícil fazer isso Então vou aumentar aqui Pronto Agora vamos aqui Por aqui Tudo Vamos aqui Por aqui Colocamos aqui Ai, agora a gente põe aqui Pronto Agora a gente desce Ai, acho que agora a gente Aproveita e já toma um banho aqui Pega aqui Cabelos cacheados Meu cabelo enroladinho Dentro da cachola Bem enroladinho Toma um banho Tomamos banho Pronto Deixa aqui nosso sabonete Que é um cogumelo Que a gente vai utilizá-lo Mas a gente não consegue plantar cogumelo E daqui eu vou plantar mamuda Que não cresce assim desse jeito Pode crescer no chão Mas então A gente ainda não conseguiu domar nenhum animal E a gente já pode dormir, né? Porque aqui Bons sonhos Nossa Mas bom que já tá ali a nossa torre Então se a gente For pra um lugar longe A gente Aqui o resto das ovelhas Que eu disse pra vocês Daquelas aqui, ó Graça, pessoal Olha Eu pensei que isso aqui fosse uma Uma madeira, não é verdade? Mas agora eu tô em busca De uma galinha Pra que uma galinha? Porque a gente já tem trigo Não Trigo não Semente A gente já tem semente Então se a gente já tem semente A gente vai poder Pegar uma galinha, né? Então Vai ser bem legal Por quê? Porque vai ser o primeiro animal Que a gente vai domar Então vai ser ótimo Se a gente encontrar uma galinha, né? Se encontrar Por quê? Se não encontrar Vai ter que domar outro animal Mas eu sei que o nosso trigo Vai crescer Será que eu consigo ver o negócio que eu fiz? Onde é que tá mesmo? Ah, tá ali Eu tô achando que eu tenho que aumentar mais Mas bom que eu lembro Onde é que eu vou E as ovelhas estão me indicando Que a nossa casa é pra cá Achou Achou Tem uma galinha perto de casa? Diz que tem uma galinha perto de casa Tem uma galinha perto de casa Só que não Tem vacas Vacas, tudo bem Oi, vaquinha Tudo bem, vaquinha Mu Mu pra você também Mu Que bom te conhecer Tchau, tchau, vaquinha Depois você vai ser domada Pela Bianca E pela galerinha Porque vai ser bem legal Galinha Galinha Cocorico Galinhas Tudo bem, galinhas Oi, galinha Oi, galinha Venha, galinhas Cococó Vem, galinha Cococó Cococó Essa é uma imitação de uma galinha bem engraçada Cococó 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 Ih, galinha Nunca abandone uma galinha Ai, galinha Tá bem difícil você, galinha Vem, galinha Vem, galinha Isso, vem, galinha Vamos, galinha Agora é só lembrar Onde é que a gente criou o negócio, né Tá bem difícil aqui, pessoal Tá bem difícil aqui Então, pessoal A gente já pegou Cadê as galinhas? Galinhas Eu vou encerrar o vídeo com vocês Galinha Galinhas Vem, galinha Vem, galinha Vamos Vamos falar Vamos falar o vídeo com vocês Ok Vamos, galinha Pro seu lugar Vamos, galinha Então, pessoal Eu vou acabando o vídeo por aqui Eu já consegui as galinhas Que foi uma vitória extrema Pra conseguir vocês, galinhas Então Um beijo Para todo mundo E tchau, meus lindos E tchau, meus lindos Muito bem Obrigado.